Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Dekijapan, antes era com um nome diferente né, mas eu mudei de volta pra Dekijapan porque o tempo tava muito grande E aquela intro eu vou editar pra invés de ficar Dekijapan de volta e a vez que eu tô dando dúvida vai mudar, tá? Você viu agora que eu posso fazer maçã em vez de usar papel, né? E agora, hoje eu vou fazer um review da minha caneca do, na verdade é xícara e uma camisa do Ennard, então vamo lá Olha, deixa eu tratar na minha caneca, na minha, aqui na gulinha Olha, tá aqui na pia porque eu tô lavando É porque eu bebi café nela hoje, banhei hoje, tá? Olha, meu nome é Hideki aqui, olha, o nome de uma, é igual, esse nome aqui que eu tô levando a ter que significa amanhã o outro dia É, mano, olha só, tem uma coisa que eu sei muito bem disso, que, que isso aqui, não faz nem x4, tem uma música dessa chamada Tomor's Another Day Tá, legal, né? Olha que legal, aqui é a xícara, maneira, né? Da hora Eu ganhei de banho, porque eu não escolho de banho Tá Tá, aqui tá minha mãe É Agora eu tenho que achar minha camiseta aqui pra mostrar, não sei A única tem camiseta Não é camiseta? Acho que é Acho que é essa É Nossa, gente, eu disse que dobrei, vou ter que dobrar aqui, olha Se eu quiser ver aqui a gente que tá aqui, mas Eles são salíveis de preto, aqui Olha só que legal ali Não é o nome, não é o nome 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 Top Bom gente Mas é só isso Espero que todos vocês tenham gostado Dá um like Clique no gostei E se inscreva-se E clica naquele sinocinho lá E E Então tchau 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 gente